Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Projeto que ajudou muitos compositores, inclusive a minha também. E depois eu juntei com o Brasil e fizemos uma roda de samba em Vargem Grande, no sítio, aos domingos, Quintal do Pagodinho, Quintal em Vargem Grande. E a gente botou lá, botamos 3 mil pessoas, 2 mil, e a gente começou a pegar essa corrente de ajuda, essa corda que o Zeca jogou para os compositores, nós jogamos para pessoas anônimas também. E aí começou a aparecer várias pessoas que começaram a cantar lá nesse Quintal do Pagodinho, em Vargem Grande, e hoje fazem shows por aí, várias, meninas, rapazes, mulheres, homens. Hoje em dia faz show aí e começou lá no Quintal do Pagodinho, em Vargem Grande, no nosso evento. Você vê que é uma pessoa ajudar a outra, você vai colocando para frente o que foi feito por você. Isso, isso, é a continuidade de você, eu acho que a minha visão da vida é essa, né, cara? Se foi ajudado, ajuda alguém, né? Então alguém um dia me deu oportunidade, se eu tenho condição, eu posso dar essa oportunidade para alguém também, né? O primeiro que você lembra, se foram várias pessoas que estão certas que tiveram oportunidade, mas se tu puder destacar alguém assim, cara, esse camarada aqui, ou essa mulher aqui, enfim, foi importante para caramba por isso aqui. Na música? Na música. Pô, cara, assim, a primeira música minha gravada, aquela música que eu falei, caramba, rapaz, foi a Lici Brandão que gravou. Foi um samba que eu fiz com o Marcelo Daguian, que era meu parceiro de Sambirredo, lá na Mangueira. E, pô, vamos fazer uma música aí que eu vou mandar para a Lici Brandão, tenho conhecimento, e mandou ela gravou. Aquilo ali foi, para mim, foi um momento de falar, caramba, tem uma música minha tocando aí, tem uma música aí que é a Lici Brandão. Mas, assim, eu não tenho um laço de amizade com a Lici, né? Depois ela gravou outras músicas minhas, tem um respeito enorme, né? Já fizemos música juntos e tal. Mas o cara que eu tenho que destacar como é o Xande de Pilares. Porque, assim, o Zeca também me deu essa oportunidade lá no Quental do Pagodinho e tal, mas o Xande é pela proximidade, né, cara? Pela proximidade. No momento crucial da minha vida, o cara estava ali. Eu estava pensando até em partir desse mundo, né? Eu já estava... O Xande foi lá e falou, não, meu irmão, vem cá, vamos fazer música. Vamos fazer música, sai dessa aí, levanta a cabeça e tal. Então, eu tenho uma gratidão pelo Xande, assim, que é até meu último suspeiro. Eu até me emociono em falar isso. Uma coisa que é muito forte na minha vida, entendeu? Eu não tenho como pagar a dedicação que ele teve comigo naquele momento tão difícil que eu passei. E aí eu não posso falar de outra pessoa que não seja ele justamente por isso, entendeu? Agora, eu não tenho... Se você procurar, Brito, eu não tenho inimizade com ninguém. Na música aí, todo mundo... Me dou bem com todo mundo. Ninguém vai dizer para você que eu... Pô, Bernino, esse cara aí fez isso comigo. Não fiz nada com ninguém, meu irmão. Não dá para sentir pelo teu jeito, assim, que você é um cara muito tranquilo. Sereno, eu trato todo mundo bem. Se eu sentir que não está legal para mim, eu estou aqui, fica lá. Eu fiquei mais sereno nos últimos 13 anos, né? Que é o tempo que eu tenho com essa nova vida que eu tenho. Mas eu sei mesmo, quando eu era um cara mais agitado e tal, eu nunca fui de confusão com ninguém, nunca fui de... E só agradeço a Deus por isso tudo aí. Quero que ele me deixe mais tempo aqui para ver minhas filhotas lá crescerem, para ver o filho prosperar, para ver a vida andar. Está tudo bem, está tudo certo, estou feliz. Não, e isso que você falou da amizade com o Xande, é bacana de ouvir, né? Porque é raro cada vez mais ter amizades verdadeiras, assim, né, cara? É raro. E é uma realidade, assim, que a gente mede essas amizades nos momentos difíceis mesmo, né? Eu, na verdade, como eu te falei que eu componho muito com... Vira meus amigos, né? Eu tenho vários parceiros que são parceiros irmãos, né, cara? Mas como tu falou para falar de um, eu falei daquele que... Os outros me seguraram, mas quem me tirou foi ele, entendeu? E eu agradeço a Deus pelos meus amigos, parceiros. Geralmente meus amigos estão envolvidos na música, né? Mas eu tenho vários amigos que eu peço a Deus todo dia pela vida deles. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link está na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.